Vem, porque eu sou semi novo! Tá na GL! Então bora aproveitar a oferta especial aqui na GL Veículos, no bairro Ribeirânia, na Costa Bili Romano. Pra começar tem essa Toro Freedom, essa daí é uma 2020, tá? Top um carro! Flex 1.8 automática, por quanto, Gustavo? Essa, Alex, eu vou fazer R$ 97,900. Renegade Sport 2018, quanto faz? Essa tá nova, hein, Alex? Essa eu vou fazer R$ 74,900. Paulo, você de hatch, um track 1.0, 2024, por quanto, Gu? Ó, esse eu vou fazer R$ 78,900 e é baixo KM, viu? E tem sedã também, Corolla XEI 2015, por apenas? R$ 87,900. Aqui na Costa Bili Romano? R$ 35,5. Porque o seu semi novo? Tá na GL! Vem!